Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O refúgio é a proteção legal que um país oferece a cidadãos de outros países quando estes sofrem perseguição por raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou estão sujeitos à violação de direitos humanos. Aqui no Brasil, a chegada de milhares de venezuelanos a Roraima, fugindo da crise política, econômica e humanitária no país vizinho, tem chamado a atenção para o problema. E para discutir a contribuição do Brasil e da América Latina no Pacto Global sobre Refugiados, o alto comissário da ONU para Refugiados, Filipe O Grande, está no Brasil. Na manhã de hoje, ele se reuniu com o presidente Michel Temer e também com o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O ministro brasileiro destacou que o país mantém as portas abertas para refugiados. O presidente Temer, cumprindo a legislação brasileira, vem mobilizando o governo, especialmente o Ministério da Justiça, para regularizar a situação dos venezuelanos com maior urgência e reiterou, na semana passada, que o Brasil jamais fechará as suas portas para os que buscam refúgio em nosso país. Temos medidas eficazes que estão sendo tomadas, como, por exemplo, a concessão do registro provisório aos solicitantes de refúgio, para que, munidos desse documento, eles possam ter acesso ao emprego, aos serviços públicos. Estamos também nos esforçando para promover a interiorização, como a outros estados da federação, daqueles que entram por Roraima. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até o final de 2017, o Brasil reconheceu 10 mil refugiados de mais de 80 nacionalidades. E somente no ano passado, mais de 17 mil venezuelanos pediram refúgio no país. O Brasil tem uma legislação de refúgio considerada moderna, que permite aos cidadãos de outros países obter documentos, trabalhar e estudar. Na terceira semana de fevereiro, a balança comercial registrou um saldo de 808 milhões de dólares. Com isso, o desempenho do saldo comercial brasileiro em 2018 já soma mais de 3 bilhões de dólares. Esse saldo é resultado da diferença entre exportações e importações. No mês, o resultado expressivo representa um aumento de 20,4% nas exportações em relação ao mesmo período do ano passado. Há menos de 30 dias do 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília, os organizadores lançam um aplicativo para facilitar a participação de quem vai acompanhar o evento. O aplicativo é gratuito e está disponível nas plataformas iOS e Android. A nossa repórter Beatriz Albuquerque conversou por Skype com o responsável pela ferramenta e traz os detalhes. Vem aí, o 8º Fórum Mundial da Água. Segundo o responsável pelo aplicativo, a ferramenta é útil tanto para os congressistas que vão participar como palestrantes no evento, quanto para os cidadãos que vão visitar o fórum e participar das atividades. O participante do fórum pode ir navegando na agenda geral do Fórum Mundial e favoritando aquelas sessões que ele pretende participar. Como tem muito conteúdo, a ideia é que o aplicativo sirva para facilitar o participante a fazer uma pré-agenda daquilo que ele gostaria de ver e não deixar escapar nada. Para usar todas as funcionalidades, basta baixar o aplicativo e começar a navegar. Durante o evento, o app também vai funcionar como uma rede social, onde vai ser possível postar fotos, trocar ideias e marcar reuniões, por exemplo. A ideia foi mesmo transformar o aplicativo numa ferramenta de comunicação, onde as pessoas possam se conhecer, trocar ideias e promover um diálogo aberto. De acordo com o responsável pelo aplicativo, outra utilidade da ferramenta é a plataforma Sua Voz, ambiente no qual estão registradas as mais de 15 mil sugestões de temas para serem discutidos durante o Fórum da Água. Como tudo rodou em cima do tema compartilhando água e dar voz para a sociedade, dar voz para o participante do evento, a gente quis continuar isso no app e continua dando voz. Então o aplicativo agora, durante os dias do evento e depois, ele se torna a voz do participante do Fórum Mundial da Água. Ali o cara compartilha a sua experiência, ele interage com outros participantes e realmente a gente enxerga isso como um destaque. Contribuições sobre os debates que vão acontecer no Fórum podem ser feitas por qualquer pessoa até o dia 12 de março pelo aplicativo ou site. O Fórum acontece entre os dias 18 e 23 de março aqui em Brasília. Um direito consolidado. O salário maternidade é pago às mulheres que trabalham e contribuem para o INSS e as seguradas ou segurados da Previdência a partir do nascimento de um filho ou em casos de adoção. E o processo de solicitação do salário maternidade ficou mais simples. Agora o benefício vai ser concedido automaticamente depois do registro do bebê no cartório sem necessidade de ir a uma agência do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O repórter João Pedro Neto explica. A bancária Juliana deu à luz aos gêmeos Felipe e Lucas há seis meses. E ela diz que a possibilidade de ficar perto dos meninos sem deixar de receber a renda é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. A neurociência já fala muito que a primeira infância é imprescindível para um indivíduo, um adulto pleno com suas potencialidades. Então, ter tempo, ter essa energia para dar para essas crianças nesse primeiro momento é essencial. E o INSS simplificou procedimentos para concessão do benefício em algumas situações. Agora, no caso de empregadas domésticas, contribuintes individuais como os microempreendedores individuais e contribuintes facultativos, caso de donas de casa ou estudantes, por exemplo, o processo de concessão do salário maternidade terá início automático após o registro de nascimento do bebê ter sido feito num cartório. Nesses casos, o processo deverá ter início assim que o cartório enviar os dados para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. E o processamento deve ser feito em 48 horas. Depois desse prazo, a segurada pode conferir se o processo foi realizado ligando para a central de atendimento no número 135 ou agendando o atendimento pelo portal Meu INSS. Após o registro do nascimento no cartório, se a gente conseguir processar dentro de 48 horas, quando ela entrar em contato com a nossa central 135, ela vai poder já ter acesso a essa informação. Caso não tenha ocorrido o processamento automático do benefício, caberá a ela solicitar o requerimento naquele momento. Nada muda para as mulheres empregadas que devem informar ao empregador a gravidez e o parto. O salário maternidade é assegurado por 120 dias, mas pode chegar a 180 dias caso o empregador faça parte do programa Empresa Cidadã. O representante do INSS explica outros casos em que há direito ao pagamento do benefício. O salário maternidade é um benefício voltado tanto para o fato gerador parto, como também para a adoção e para o natimorto. É o caso da Maria Elineuda, mãe do Elias, de um ano e dez meses. Ela estava desempregada quando teve o filho e não sabia que tinha direito ao salário maternidade. Segundo ela, a cobertura do INSS foi providencial. Com esse valor que a gente conseguiu receber foi muito bom porque ajudou muito tanto no que ainda faltava para o enxovar quanto com o que ainda a gente foi gastar com ele. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do governo federal. NBR.